Nós conversamos nesse momento com ele, agricultor, aqui da comunidade da Colônia Forte, representando esta comunidade, o Moisés Bampi. Moisés, você que é de uma comunidade vizinha aqui em Bernardo do Nardo, como você vê essas grandes obras sendo inauguradas no dia de hoje? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer à administração municipal e a todos que se empenharam para que esse dia chegasse. Para nós, na comunidade da Colônia Forte, que somos aqui vizinho, para nós é uma grande conquista, pois antes, por qualquer coisinha, gente que somos agricultor, que de repente, tomara que nunca precise, machucador, alguma coisa assim, tinha que se deslocar até na cidade. E até esse dia, então, meu irmão também sofreu um choque ali no fio da alta tensão, nós estávamos colhendo, fomos correndo até na cidade. Se tivesse, então, o posto funcionando aqui, seria bem mais perto, mais rápido o socorro. Você falou especial do posto de saúde, né, Moisés? Mas temos aqui a quadra esportiva, que o esporte na comunidade acaba sendo uma grande opção de lazer também, né? Às vezes, nos movimentos, nos momentos de calmaria, nos momentos de folga, o esporte ainda sempre é a maior opção de lazer. E, em breve, uma escola nova aí também, né? Com certeza, do esporte, hoje as comunidades estão ficando muito pequenas, os jovens estão indo embora e os velhos, queiram ou não queiram, vão morrendo, né? Então, o esporte é uma grande ferramenta para que o jovem permaneça no campo. Então, tendo esse espaço aqui, a gente pode, de repente, se reunir no final de semana, não sei como é que vai funcionar aqui, se vai ser à noite também ou não, mas isso mais para frente, com certeza, a gente vai saber isso e vamos desfrutar desse amplo espaço. Moisés, muito obrigado pela sua entrevista e boa sorte e bom trabalho para vocês, que a comunidade toda, não só a Invernada do Nardo, mas também todas as demais comunidades, façam bom uso de toda essa infraestrutura aqui e cuidem bem. Muito obrigado. Nós, em nome da Colônia Forte, só temos a agradecer. Muito obrigado.